De acordo com a Lei nº 9.709, 98, regulamenta a execução do disposto nos inciso I, inciso I, e, inciso II, do art. 14, CF, é correto afirmar que o plebiscito ou referendo convocado nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou rejeitado por, maioria absoluta, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.